D.W. Jornal da Manhã. Olá, bom dia e bem-vindos a este jornal. Moçambicanos contestam subida generalizada dos preços no país. É energia, é água, é tudo. Não há nenhuma coisa que está melhor nos preços. Também em Angola aumenta a contestação social. Professores do ensino superior público estão em greve. A cabida está parada, o âmbito está parado. Quando o banco, o Nen, o Ila, o Benguela, o Luanda, o IJ, o Zaire, o Beng. Na Tanzânia, declarações da presidente sobre o endividamento do país geram debate e contestação. São os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 21 de janeiro, com apresentação de Cláudia Marques. Em Moçambique, o ano de 2022 começou com uma subida generalizada de preços de produtos básicos. Os cidadãos queixam-se do custo de vida no país perante salários que não acompanham essa tendência. Economista ouvida pela D.W. alerta que o pior ainda está por vir com o possível aumento do preço do combustível no mercado internacional. A reportagem com o Romeu da Silva, a partir de Maputo. Um dos terminais mais movimentados de Maputo, a Praça dos Combatentes, vindo de Chiquelene, encontramos com o estudo do Rafael à espera de transporte. Residente em Maracuene, a pouco mais de 30 quilômetros do centro da cidade, faz ligações e por mês a conta chega ao equivalente a 90 euros. Por dia, quase gasto 200 metigais. Fazendo tudo para o fim do mês, quase gasto 6 metigais para uma pessoa. Não está fácil. Para a Maria Ângela, não é só o transporte que está asfixiando os moçambicanos. É energia, é água, é tudo. Não há nenhuma coisa que está melhor nos preços. A subida generalizada de preços logo à entrada do ano 2022 não é comum no país, diz a economista Estrela Charles, do CIP, Centro de Integridade Pública. Nós tivemos a subida de preços dos combustíveis, preço do pão, do gás de cozinha, transportes públicos, os principais produtos alimentares, os impostos, a água, a energia. Então, é um conjunto de bens que tem aumentado o seu preço e de forma rápida, de forma conjunta. E mais, o salário não tem um reajuste proporcional, queixa-se à vendedeira Joana Faustino. O salário nada compensa naquilo que é subida dos preços e o custo da vida. O orçamento das famílias moçambicanas alterou, exita o ramos. Funcionar público tem de fazer alguns cortes no seu orçamento. Vai ser difícil. Uma e outra coisa não tivemos de nos alimentar. Vou comprar um saco de arroz, óleo, nas tanto para me adaptar em carilho. É que vai ser muito difícil. A economista e professora universitária Estrela Charles adverte que a vida dos moçambicanos poderá piorar por causa do aumento do preço do combustível no mercado internacional. Provavelmente, num período muito curto, teremos um novo aumento do preço do combustível e, automaticamente, um aumento ainda maior em termos daquilo que são os bens e serviços de primeira necessidade. E isso vai agravar ainda mais o nível de vida das populações, principalmente os que têm renda muito baixa. E recentemente, o município de Maputo anunciou o agravamento do imposto pessoal autárquico para o equivalente a pouco mais de 7 euros. Joana Faustino diz que isto já não está a dar. Pedia-se que, pelo menos, se puder o governo baixar os impostos, baixar a água e luz, muito mais, porque o que a gente ganha não resolve nada. Samuel Xuxa, da Rede Nacional de Direitos Humanos, diz que o aumento do imposto autárquico está descontextualizado. Tendo em conta uma sequência de eventos indesejáveis, de cujo impacto o cidadão penosamente será sempre. E vem aí as portagens na Circulada de Maputo, que vão custar o equivalente a 0,6 euros. Estrela Charles antevém um déficit no orçamento familiar. Estamos a falar de praticamente 2 mil meticais no orçamento das famílias. Então, isso praticamente será um custo muito elevado para aquilo que é o rendimento que as famílias já possuem. E na cidade de Maputo, além do aumento do imposto autárquico, para quem tem viatura, vai pagar pelo estacionamento um valor de cerca de 1,3 euros mensal. Então, era necessário criar uma espécie de subsídios dados de acordo com o rendimento que a pessoa oferece. Rumo da Silva, DW, Maputo. Hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber se tem sentido o agravamento do nível de vida também no seu país. Valentim Khalifa diz que Angola não é exceção e está cada vez pior. O baixo poder de compra só aumenta nas famílias, gente a comer no lixo e é doloroso. Já sabe, ficamos à espera também do seu comentário. Em Moçambique, no julgamento das dívidas ocultas, são ouvidos, a partir de hoje, dez declarantes com ligações ou relações comerciais com a ré Ângela Leão, esposa do Correo Gregório Leão, antigo diretor da Secreta. Segundo o jornal moçambicano Notícias, esta sexta-feira será a vez dos declarantes Itálma Pereira e Fernando Pereira serem ouvidos. Os declarantes vão responder sobre a aplicação de 9 milhões de dólares que a família Leão terá alegadamente recebido do grupo Privinvest. A Procuradoria-Geral da Angola anunciou a entrega de gestão das empresas Zap e Finstar ao Ministério que tutela a comunicação social que deve garantir a reintegração de trabalhadores despedidos do canal Zap Viva. Recorde-se que a 12 de janeiro foi anunciado que o canal, que estava suspenso em Angola desde abril do ano passado, iria encerrar e despedir centenas de funcionários, segundo a imprensa angolana. O presidente guiniense Umaro Sissoko Embaló afirmou que está em curso no país um processo de reforma no setor militar, mas que este deve ser conduzido com calma, não tendo por isso aceite os vários pedidos do general Biaghe Nantan, que já manifestou que quer ir descansar e deixar o comando das Forças Armadas. Segundo Embaló, é preciso fazer a ponte de forma regular entre gerações e a meta é modernizar as Forças Armadas e permitir que voltem a tomar parte nas missões internacionais de manutenção da paz. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 53 mil foram afetadas por desastres naturais desde outubro em Moçambique, segundo o mais recente relatório do Instituto de Gestão e Redução do Risco de Desastres. As mortes, 11 das quais registadas na província da Zambésia, foram causadas por relâmpagos, arrastamento de águas, desabamento de residências e queimadas descontroladas. A atual época das chuvas causou ainda a destruição de mais de 5 mil casas, além de destruir também salas de aulas e afetar oito unidades hospitalares. Em Angola, o MPLA anunciou que vai apresentar a agenda política para 2022. No próximo dia 28 deste mês, na província do Kwandukubango, o Partido dos Camaradas realizou ontem a segunda reunião ordinária em Luanda, presidida pela vice-presidente Luísa Damião. Aumenta a contestação social em Angola, protagonizada sobretudo por movimentos sindicais. Os empresários do setor do entretenimento e restauração em Luanda admitem paralisar os trabalhos e em cursos, já está a greve dos professores do ensino não universitário e do ensino superior público. Manuel Luamba traz mais detalhes. Segundo a agência Lusa, que cita Cláudio Rodrigues, conhecido em Angola por DJ Malvado, os empresários do setor do entretenimento e restauração em Luanda admitem paralisar os trabalhos para contestar as limitações impostas pelas autoridades devido à Covid-19. Malvado questiona-se, por exemplo, por que não extensiva a indústria do entretenimento, a abertura a 100% das praças e táxis. Esta quinta-feira, o Sindicato dos Professores não universitários, Simteno, decretou uma greve até dia 26. Num caderno reivindicativo entregue em fevereiro ao governo, os grevistas exigem, entre outros pontos, um aumento salarial. Avelino Calunga, presidente do sindicato, acusa o Ministério da Educação de agir de má fé na tentativa de responder a um encontro proposto pelo movimento sindical. a 28 de dezembro. Surpreendentemente, a direção legítima do SIPTEN, posta na sala de reuniões do Ministério da Educação, deparou-se com um grupo de ex-filiados do SIPTEN que foram expulsos por má conduta. Mas o Ministério da Educação também está surpreso com a declaração de greve dos professores. Segundo Caetano Domingos, coordenador de concertação do Ministério com os sindicatos, as negociações tenham sido suspensas a pedido deste movimento sindical. Surpreende-nos nós esta atitude do sindicato, porque nós, enquanto Ministério e entidade patronal, tudo tem sido feito e temos dado toda a atenção necessária e acionado todos os mecanismos de negociações para atualizar todo o tipo de mobilidade administrativa para a solução das suas reivindicações. O nível de contestação social em Angola não fica por aqui. Os professores do ensino universitário público também estão em greve. Desde o princípio deste mês, Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, diz que há cada vez mais regiões académicas a aderirem à greve. Reafirmar que a greve está em curso na totalidade. O cabine está parado. O Ambo está parado. Quando Cubango, Cunene, Willa, Benguela ou Luanda. Em Luanda, com exceção de alguns professores da Faculdade de Direito, UIS, Zaire, Bengo, Luiz da Conta, Jadirio, também Malanges, Jadirio. Portanto, a greve é nacional. Em suspensão está a greve dos enfermeiros, que deram 30 dias ao Ministério da Saúde para responder ao caderno reivindicativo. A esfregar as mãos de contente estão os médicos angolanos, que têm estado a ver as suas exigências a serem atendidas pela entidade patronal. Em ano de eleições em Angola, adivinham-se mais greves em diferentes setores. Manuel Luamba, DW, Luanda. A presidente da Tanzânia, Samia Suluru Hassan, afirmou que o governo continuará a depender de empréstimos estrangeiros para financiar projetos de desenvolvimento no país. A posição desencadeou grande debate e controvérsia. Segundo o Banco Central, a dívida externa pública e privada da Tanzânia chegou perto dos 28 mil milhões de dólares em novembro do ano passado, com o empréstimo contraído pelo governo a representar mais de 70%. Os fundos foram utilizados para financiar projetos, como o sistema ferroviário da cidade de Dar es Salaam, a Moragoro do Doma, na região costeira. A presidente Suluru Hassan defendeu recentemente o seu governo, alegando que o empréstimo externo não é novidade na Tanzânia. A contração de empréstimos externos é uma obrigação, é uma realidade desde a nossa independência. De facto, houve uma altura em que fizemos muitos empréstimos até sermos carimbados como um país altamente endividado. Apenas queremos trazer desenvolvimento ao nosso povo. As palavras da presidente geraram debate entre peritos econômicos na Tanzânia, com alguns a argumentar que o governo deve tomar precauções. Ibrahim Lipumba é especialista econômico e antigo professor na Universidade de Dar es Salaam. O empréstimo do FMI não tem taxa de juros, ao contrário de empréstimos anteriores, e o reembolso será feito ao fim de cinco anos. No passado, não conseguimos pagar os empréstimos, pelo que é bom tomar precauções. Embora o governo insista que a dívida atual é suportável, as opiniões dos tanzanianos dividem-se. A Tanzânia, como outros países em desenvolvimento, ainda depende da ajuda externa. Nações desenvolvidas têm vindo a ajudar-nos há muitos anos, pelo que a contração de empréstimos não é má para nenhum país. Alguns tratados criam caos no governo e até dificultam alguns projetos. A Tanzânia tem tantos recursos. Penso que devíamos investir para melhorar a arrecadação de receitas locais, em vez de recorrer a empréstimos. O debate sobre o endividamento da Tanzânia foi iniciado pelo presidente da Assembleia Nacional, Job Undungai, que renunciou recentemente ao cargo que ocupava desde 2015, refletindo as divisões que abalam o partido no poder no país, o Chamachá Mapinduzi. DW Notícias Pelo menos 17 pessoas morreram e 59 ficaram feridas no oeste do Gana, na sequência de uma explosão após a colisão de uma mota com um caminhão que transportava explosivos para uma mina. A explosão deixou uma enorme cratera e afetou pelo menos 500 casas. Autoridades e testemunhas oculares descreveram um cenário de desolação numa cidade fantasma perante um mar de prédios desmoronados ou danificados. O líder militar do Sudão nomeou ontem 15 ministros em substituição dos que foram destituídos no golpe de Estado de outubro e após a tentativa fracassada no início do mês da formação de um novo executivo chefiado pelo antigo primeiro-ministro. O governo conta com 26 ministérios, mas ainda não tem um primeiro-ministro e as pastas do interior, defesa, educação e justiça continuam por preencher. O presidente do Senegal, que em fevereiro assume a presidência da União Africana, apelou ontem à União Europeia para não pôr mais injustiça nos ombros de África ao cortar o financiamento de projetos de combustíveis fósseis. 39 países e agências de desenvolvimento prometeram parar o financiamento de projetos de combustíveis fósseis no exterior durante a Cimeira do Clima de Glasgow, COP26, em novembro. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia, Antony Blinken, e Sergei Lavrov encontram-se hoje em Genebra, na Suíça, num momento de forte tensão entre Moscou e o Ocidente devido às manobras militares russas junto da fronteira com a Ucrânia. Em Berlim, onde manteve contactos esta quinta-feira com os aliados europeus, França, Reino Unido e Alemanha, Blinken assegurou que qualquer avanço na fronteira pela Rússia implicará uma reação rápida e severa dos Estados Unidos. Passamos agora para a Taça das Nações Africanas, onde terminou ontem a fase de grupos. Nos oitavos de final, destaque para Cabo Verde, que vai jogar com o poderoso Senegal. Não é assim, António Dedeus? O último dia da fase de grupos do Can 2021 viu o campeão em título, a Argélia, partir sem glória, com apenas um ponto em três jogos. Ontem à noite, frente à costa do Marfim, a seleção argelina foi banalizada por 3-1 e terminou no último lugar do Grupo E. Destaque também para as vitórias da Guiné-Equatorial sobre a Serra-Liô por 1-0. E no Grupo F, a Gâmbia qualificou-se pela primeira vez para os oitavos de final, depois de vencer a Tunísia. Terminada a fase de grupos, eis o quadro completo dos duelos dos oitavos de final. Burkinafaço-Camarões, Nigéria-Tunísia, Guiné-Gâmbia, Camarões-Ilhas-Comores, Senegal-Cabo Verde, Marrocos-Malawi, Costa do Marfim-Egito e Mali-Guiné-Equatorial. O Cannes entra agora em dois dias de pausa e regressa no próximo domingo, com os duelos entre Burkinafaço-Gabão e a Nigéria com a Tunísia. Perante o aumento acentuado de preços em Moçambique, queremos saber se tem sentido o agravamento do nível de vida também no seu país. Carlos Moreira diz que aqui no Brasil subiu muito o custo de vida. Energia e combustíveis estão muito caros. Os alimentos também subiram. Adolay Kandé diz que sim, o aumento do custo de vida e subida do preço constituem uma das maiores preocupações do povo. Penso que é urgente que quem de direito assuma as suas responsabilidades. Zito Alexandre diz que parece que é um problema geral em vários países. Mateus Amali diz que é notável. Sendo assim, um cidadão perde o poder de compra porque o custo de vida atual não está de acordo com a renda mensal da maioria da população. Da minha parte, foi um prazer ter estado consigo ao longo de toda a semana em parceria com Madalena Sampaio na edição. As notícias regressam mais logo no Jornal da Noite com Raquel Loureiro. Bom dia e bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto